Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você está vendo, mas inicie agora mais um episódio do programa Aconteceu, Virou História. Comigo, o professor doutor Vitor Hugo, sou historiador em parceria com a TVI, a TV Itaipuaçu. Em 1928, Ismael Silva e vários sambistas de irresponsa fundaram a primeira escola de samba, a deixa falar, que depois se transformou na Unidas de São Carlos e em 1984 virou o Estácio de Samba. Mas a primeira escola de samba a ganhar um campeonato em 1932 foi a Mangueira. Antigamente se chamava Bloco dos Arengueiros. A Mangueira foi criada em 1929 e as cores verde e rosa foram instituídas pelo Grande Cartola. Já Portela é a escola de samba mais antiga em funcionamento. Em 1984, a Mangueira com o Samba e Rio do Iés, nós temos o Braguinha. Foi a única escola de samba a ir e voltar. O sambódromo a pedido do povo. Sim, o nosso programa Aconteceu, Virou História nas redes sociais. Em YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Lembrando que toda semana o programa Aconteceu, Virou História está aqui na TVI Itaipuaçu. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Obrigado aos nossos patrocinadores. Porque Aconteceu, Virou História. Muito obrigado.